Cara, até que vim, cês tão no pedaço. Tão sempre correndo que nem umas mulherzinhas. Entra aí, vai. Esse negro era como eu. Um cara comum. Ele era um dos mais respeitados do bairro. Vai deixar a porta aberta? E aí, meu irmão? Fica na boa. Cara, era um sonho. Ter qualquer garota que eu quisesse. Isso é que é vida. E eu queria curtir aquilo. Bem, chega aí. E como deu pra sacar, ele também. Esse é meu amigo Sean. Amigo desde a terceira série. Ele me disse pra ir aquela noite. Quando eu vi as gatas. Eu não me arrependi. Bom, ainda não. Eu sou o Dre, um cara normal. Pra Sean e eu termos essa vida em Columbus, Ohio, a gente tinha que ser aprovado por um cara. Esses dois caras aí tão querendo entrar na gangue. Zack. Que preferia ser chamado de Zack Raya, o negro mais respeitado e perigoso do pedaço. E aí, mano? Esperem um pouco. Esse é Glenn Clark. A família dele tinha muita grana. E ele deu dinheiro pro Zack acabar com eles. Infelizmente, não adiantou. Será que dá pra eu levar um papinho com as gatinhas aí? Mas é claro que não. Tira esse otário daqui, vai. Vai, vai. Cai fora, cara. Vai. Esse cara aí tá sempre achando que a vida é uma festa. Fala aí. Acham que podem lidar com essa vida? Na boa. Mas, cara, peraí. O que tem que fazer pra entrar nessa gangue? Qual é o lance, hein? Você acha que é fácil, é? É só entrar na minha casa e já estão na minha gangue, é? Não. Não é assim que funciona. E o que a gente tem que fazer pra entrar na sua gangue? Eu já pensei em algo. Enquanto isso, vão se divertir, vão. Vamos aí, ô. Numa distribuição, Flash está... Lei das ruas. Restaurante e churrascaria do Johnson. Faz parte da experiência. Algum dia te ensinaram. E aí, como é que vai, moçada? Fica em longe dos problemas. Não vou querer prender vocês, não. Me faça o favor, sua mãe não vai gostar. Arrume emprego, tá? Versão Brasileira, Estúdio Gábia, São Paulo. Olha aí, rapaziada. É hora do show. E aí, quem é que vai ser o primeiro, hein? Eu vou. Não. Eu quero que ele seja o primeiro. Qual é? Por que a gente tem que fazer isso? Escuta aqui, onde é que você arrumou esse neguinho doce, hein? Entrar pra minha gangue, cara, vai te dar alguns privilégios, sacou? Eu não acredito em ti. Tá, desencana, cara. O que eu tô falando é que eu não tô afim de matar ninguém, sacou? Quer parar de agir que nem uma bichinha, cara? Sua arma nem tá carregada. Acha que eu ia dar uma arma carregada pra um idiota? Pensa assim. Vocês vão ser respeitados na escola. Os caras vão morrer de medo de vocês. E a mulherada, minha nossa, cara, vai sofrer mulher. Muita mulher, cara. Agora sai da minha frente e faz o que tem que ser feito. Vai lá, otário. Neguinho doce. Aê, sai do carro, otário. Ei, irmão, calma aí. Sai do carro, vai, sai do carro, eu tô falando, cara, não embalça. Não atira, não, não atira, não. Não tem dinheiro, não, cara, não, não atira. Fica na mãe, fica na mãe. É isso, Jô. Vamos, cara. Parados. Espere o reforço. Espere o reforço. Espere o reforço. Policial, precisa de ajuda. Policial, precisa de ajuda. Champion Magalhães, será agora. Desgraçado, eu só peguei aquela... De joelhos, agora. De joelhos. Caramba, o que você fez? Por que você fez isso? Cara... Eu não acredito. Por que você fez isso, cara? Vambora, vem. Eu não acredito. João, o que você fez, cara? Tá ouvindo isso? Tá ligado? É a polícia atrás da gente, cara. João, você sabe que eu não queria fazer isso? Eu não queria. Olha pra mim, cara, olha pra mim. Ele veio pra cima da arma. Eu não queria atirar. O que eu podia fazer, hein? Ele veio pra cima de mim. Deixa calma aí. Me acalmar? É, cara. Tá feito. A gente é da gangue agora. Mas que conversa? Que papo é esse, cara? Depois de hoje, não tem mais papo furado. Não tem. Você ouviu o Zeke? E por acaso você acha que eu tô ligando pro que o Zeke fala? O que a gente vai fazer sobre essa roubada? A gente não vai fazer nada. E aí, Zeke? E aí, rapaziada, vocês foram seguidos? Ah, que nada, cara. Na boa. Bom, bom. E aí, como é que vocês estão? Maravilha. Atirei no policial. E ele morreu? Sei lá. Não tô nem aí. Eu tô doido pra atirar de novo. Paciência, mano. Vai ter outra oportunidade. Mas e o seu amigo aí? Eu já vi tudo. O que é que... O que é que tá te incomodando? Você disse que aquela arma não tava carregada. É claro. Você tava cheio de medo. Zeke, eu atirei em alguém, cara. Eu atirei num homem. E o que me interessa? Em quem você atirou? Uh... E daí, cara? Todo dia morre gente? A gente vive num mundo cão, cara. Ai, quer saber? Vocês dois, vocês dois são loucos. Ei, eu sou... E tem mais. Eu não quero fazer parte disso. Peraí. Por que que você não quer fazer parte disso, hein, cara? Eu... Espera. É tarde demais, mano. Não tem volta. Você já faz parte disso, assassino. Como é que é a história aí, cara? Tá dizendo que eu não posso sair disso? Escuta, essa vai passar porque você tá muito sensível aqui perto de mim, sacou? Parece que você quer um abraço ou um beijinho na testa, meu Deus! Eu vou repetir. Atenção, se liga! Eu não dou a mínima pra quem você atirou, pra quem você matou. Eu não tô nem aí. Agora, se você tá afim de ir embora, a porta é ali, ó. Mas se lembra, você. Você é um assassino animal. Assassino. Oh, Dre. Dre! Você vai voltar? Vai voltar, cara? Eu atirei em alguém, meu Deus. O que eu vou fazer agora? Sai fora daqui, cara! Atirei mesmo. A polícia está à procura dos suspeitos que assaltaram e mataram Harold Barnes. Também dispararam contra o policial Bob Taylor. Seu quadro é estável. Qualquer um que tenha informações sobre os suspeitos, por favor, ligue para a polícia de Columbus. Se condenados, os criminosos podem ser condenados à prisão perpétua ou pena de morte. Columbus adotará medidas contra licenças de armas. Música São cálculos usados pelos matemáticos modernos, mas existem divergências, dois segmentos, uma é geométrica, é inclinado para a curva, a outra é física, a velocidade de mudança, historicamente houve entre os matemáticos, classe, classe pessoal, silêncio, silêncio. Silêncio, silêncio. Bom, historicamente, talvez houvesse, ou ainda existe. Aí, sai do carro, sai do carro, cururu, é isso aí, vai saindo, vai saindo, vaza, vai, vai embora. Ae, zoa com esse manézão. E aí? Valeu. Você tá bem louco, hein? É, ele que se dá, né? É, é isso aí. É, ele que se dá, né? É, ele que se dá, né? É, ele que se dá, né? É. Bom dia, mãe. Bom dia, doutor Carter. Mãe, eu tenho que falar uma coisa. Não, não, sou eu que digo. Não, é sério, eu tenho que tirar esse aperto do meu peito. Olha isso, olha, querido. O quê? Sua chave para o sucesso. Foi aceito em Georgetown e na Universidade de Ohio. Vai para a faculdade, querido. Não, 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 não. Tirei-a, arrebentei, olha só. Você vai ser o mais bonito do baile. Obrigado, mãe. De nada. Quer que eu dê uma voltinha? Quer? Quero, Vire. Vai ter que liberar uma grana, hein? Porque de frente é de graça, mas pelas costas. Vamos ficar caídas por você. É, agora só o Dre. Não atira não, cara. Não atira não. Eu tenho família, cara. Não atira não. Não atira não. Ei, moço. Por que matou meu pai? Fique sabendo que isso não vai ficar impune. Tirei-a. Fique sabendo que isso não vem. Tirei-a. Tirei-a. A CIDADE NO BRASIL 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 COMO ASSIM? Fumava um maço a cada duas horas Mal acabava um já pegava outro Era tanto maço que acabou parando no cemitério Tá, olha, eu vou nessa, tá? Peraí, acho que vou deixar tirar as folhas Não, eu acabei de me lembrar que o meu rastelo tá quebrado Tem um que você pode usar Aposta feita, aposta feita Ah, peraí Ah, saco Seis Tudo isso Alô Oi, alô O Sr. Burns está? Não, aqui é a Sra. Burns Eu posso ajudar? Não, não Na verdade, eu precisava falar com o Sr. Burns porque ele me ligou ontem Olha, deve ser um engano Meu marido morreu há um ano Eu sinto muito Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Eu sou um Tchau, tchau. 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 Você é casado? Qual é? Isso é alguma entrevista? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tenho 18. Meu Deus. A idade da minha filha. Tenho uma filha? Qual o nome dela? É muito difícil de pronunciar. Eu vou soletrar. NEDSC. NEDSC. NEDSC? Não é da sua conta. Eu vou soletar. Tá, beleza. Me pegou. Me pegou. Essa foi boa. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? é que você não está afim de estar aqui tanto quanto eu. Você não está afim de estar aqui tanto quanto eu. Cai fora, moleque. Espera aí, espera aí. Eu só queria... Só queria conversar com você um pouco. Nossa, esse é mesmo um vencedor. Eu curto muito esse som. É, eu também. Será que dá para tirar esse chapéu? Aí, liga para mim mais tarde, tá? Obrigada pela carona. Valeu. Eu vou nessa. Tchau. Oi. Como é que está? Beleza? Eu estava passando por aqui e vi que precisam tirar as folhas. Eu vou chamar minha mãe. Não, não. Espera, espera. Fala com o seu amigo. Ele tem que aprender a dirigir. Ele quase te matou. Ele estava com pressa. Pressa? Não, não. Você está querendo livrar a cara dele. Você não sabe de nada. Eu sei o que eu vi. Eu tenho que entrar. Não, não. Não, não. Espera aí, espera aí. Você nem me disse o seu nome. Você nem me disse o seu nome. Eu sei o meu Deus. Eu sei o meu Deus. Eu sei o mouse. A CIDADE NO BRASIL Paisão, roupas esportivas Anda logo, está muito frio aqui Ele pegou a minha bolsa Devolve a minha bolsa O que foi, cara? Pode pegar aí, cara Por que você está me seguindo? Cara, você é jovem demais pra isso E você é velho demais pra ficar assim, que nem um idiota A bolsa, cara Vai, pega a bolsa A próxima vez que encostar em mim, eu acabo com você, falou? Tá achando engraçado? Não, desculpa, irmão Não tem graça, eu não quero te desrespeitar, tá bom? Beleza? Não fica bravo, cara Tô É uma bela bolsa É bonita mesmo, a bolsa é sua Qual é o seu nome? Por quê? Por quê? Porque eu quero saber qual é Aí eu não vou falar não, e cai fora O HB E aí, HB? E aí, beleza? Quer ganhar uma grana rápido, cara? É, cara Muita grana Quer ganhar muita grana? É claro que eu quero Ah, eu falei que o cara ia topar O cara é dos nossos É, eu acho que ele tá pronto, sim Claro, beleza Vambora Fala, rapaziada Não, o que é que você quer de novo, hein? Que você pare de andar com esses otários aí Mano, você não tá falando da gente, tá? Aí, ô Nem chega perto E você também De onde é que vem essa tua grana aí? Não esquece não, meu irmão Eu trabalho Quem mané trabalha? Você vende drogas Eu sei que vende drogas, cara E eu não quero meu amigo metido nessa Você não é meu pai, não, otário Pode crer Eu não sou o seu pai Mas conheço a sua mãe E a sua irmã O maluco tá tirando onda da sua cara, Gabi Aí, eu tenho que sair fora Ei, ei Olha aqui a tua, cara Trocou a gente por ele, hein? Ô, peraí, peraí Peraí Aí, nunca mais fala assim comigo Na frente dos meus amigos, tá legal? Eles nem são seus amigos, cara E como conhecem minha família? Falou Era mentira o lance da sua família Mas, ó, se liga Você não quer se envolver com o que eles fazem Você não vai falar o que eu tenho que fazer Você é rápido, cara Eu vi como você corre Você devia praticar esportes, cara Olha, eu não curto esportes Olha Relaxa, cara Desencana, tá? Porque eu tô do seu lado, amiguinho Tá, falou Você joga videogame? Quê? Eu perguntei se você joga videogame Eu sou o melhor nisso Porque nunca jogou comigo Ah, e para de falar então e vamos apostar, firmeza? Vamos lá jogar Chega, hein? Aposta feita Aposta feita Opa, segura essa Olha só, olha só Olha só o craque, tá vendo? Olha, olha, olha Você vai ver, cara Olha só Eu não te falei, cara Que eu era o melhor Vai, passa logo essa grana aí Aí, é o dobro ou nada Quer saber, eu nunca tinha perdido nesse jogo Ah, tá, tá legal Até hoje Vai, vamos jogar de novo Eu não sei o que rolou Eu acho que esse controle aqui não tá legal Ele não tá muito bom, não É sério, cara Olha, não é desculpa, não é desculpa, não Eu jogo de novo, mas esse controle aqui tô falando Ele não tá muito bom, não Mas vamos lá Vamos lá que agora você vai ver Agora vai Eu já disse pra não me ligar Eu mandei o cheque na segunda-feira Se você não recebeu, a culpa não é minha Você mandou mesmo, mãe? Mandei coisa nenhuma Vou fazer a janta Que louca Deve ser sua mãe É hora de ir pra casa Vamos Tadã Oi, senhora Fanny Oi, senhora Fanny Cadê sua mãe? Ah, então vou lá Tá legal Vem, vamos sentar Antes de mais nada, eu quero saber o que aconteceu naquela noite Eu não sei do que você tá falando Você me ligou falando que queria trabalhar comigo Ah, eu não te devo explicações, sabia? Ah, desculpa aí, eu não queria me meter nas suas coisas Queria sim, você é muito intrometida Sou mesmo Olha, eu vou te dizer uma coisa Você tem uma filha linda É melhor ficar esperta Tem que fazer alguma coisa que não te coloque em perigo todas as noites Que nem você Eu tenho meus motivos Motivos? Todo mundo tem Eu vou te dizer uma coisa Que eu nunca disse pra ninguém Pan, eu já estive Onde você está? Eu andei pelas mesmas ruas que você está andando Tive sorte de sair com vida, graças a Deus Muitas amigas não tiveram E isso foi antes da AIDS e essa coisa de droga Escuta, eu não sou otária Eu sei me proteger De caras malucos? Sai dessa antes que seja tarde Não, é só meio baixinho pra jogar E esse lance de treinar e ficar suado é um saco É, mas olha o Allen Iverson Ele é baixo, rápido Você podia jogar como ele Você joga? Não, eu nunca joguei Mas eu me arrependo É sério, porque eu acho que eu podia ter tido sucesso Se você joga qualquer coisa que nem joga videogame Tomou a decisão certa Não, é sério Ah, cara Sabe, sabe o que eu quero dizer? Você fez bem não ficar com aqueles vagabundos, porque Vai por mim, não vai querer se meter nisso Eu só queria ganhar uma grana, rápido Na boa, ninguém tinha que saber de nada Tudo que se faz na escuridão Sempre vem à luz, cara É, é, é o círculo vicioso da vida Não saquei, não É assim Se você vende drogas Você vai ser preso É simples assim Ih, que corrente legal, cara É, eu gostei Foi o meu pai que deu pra mim Eu prometi que nunca ia tirar E onde é que seu pai trabalha? Ele morreu Vende aspiradores de pó É É Tem saudade dele? Não Tipo assim É, acho que tenho É O meu pai tá morto também, cara Sério? Tá aí um lance que a gente tem em comum Não, eu vou sair fora Você não sabe jogar bola, não, é? Eu joguei certo Se você tivesse corrido mais Você teria pegado a bola Eu não jogo mais com você, seu prego Calma aí Mostra um pouquinho de vontade, cara Eu sei que você tem velocidade Já falei, não curto praticar esportes E já tô ficando cansado É, eu sei que tá cansado Mas quer saber, vamos mais uma vez, tá bom? Da linha de defesa pra linha de chute Vamos lá, cara Eu quero ver Vai, mostra um pouco de vontade Vamos correr Acorda Pra linha de chute, hein? Vai, eu quero ver Velocidade, hein? Velocidade Vamos lá Abaixa Dois 42 Vai Uhul Ah, legal E aí? Show de bola, garoto É, eu sou o cara Quem diria que você ia pegar assim, cara? Você parou com o peito, foi lindo O que é que é? Olha, eu acho que a gente passa muito tempo junto Mas a gente só se vê quando você me traz pra casa Por que é que a gente não faz, então? A gente não faz o quê? Como assim? Sexo Sexo oral Porque é nojento Você já fez sexo oral? Não Então como sabe que é nojento? Aí, se liga na parada Eu tô ficando popular As garotas tão ficando afim de mim Também pudera, né? Carro novo Família rica Fui aceito em Morris Brown Uma beleza pra um carinha de 17 anos, né? Chega de papo De agora em diante eu vou assumir o comando desse nosso lance Faz ficar duro Aí, uma garota linda Tem que transar comigo Eu não preciso aguentar essa babaquice Stephanie Eu tô falando Não sai quando eu estiver falando Eu sou Kane, Clark Eu te odeio Viu o que eu tive que fazer? Eu vi Pare, pare, Kane Para Me solta, Gabby, me solta Para com isso, deixa ele Qual é a sua, hein? Batendo numa garota, é? Cai fora, covarde Não quero te ver perto da Stephanie Te manda Eu vou te pegar Tô, põe na cabeça Isso, aqui atrás Quem é você? Um cara que salvou sua vida Não, alguém que acabou com meu namoro Esquece aquele idiota Daqui, olha Isso já tá todo molhado Daqui Põe gelo lá Rápido O que foi? Não se lembra de mim, né? Outro dia eu parei pra perguntar se queriam que eu tirasse as folhas Não lembra? Lembra? Olha só, estranhos não podem entrar aqui quando a mamãe não tá em casa Falou? Ele fica, Stephanie Não, não fica Essa casa é minha também Peraí, ô Tudo bem, eu não quero encrenca, eu vou nessa Mas já? É, vou sim, a gente se fala Vai por mim, conheço aquele idiota Você é boa demais pra ele E aí, Dre? Beleza? Olha, dá pra conversar? Rapidinho Tá, eu vou direto ao assunto Eu... Lembra Daquele papo John Vem aqui agora Vem logo Saco E aí, eu tenho que resolver uma parada É rápido Eu já volto, tá? Quer que eu espere aqui? Não, é melhor você sair, cara Cara, tá mó frio lá fora Ah, que se dane Espera aí Eu já volto E aí, eu vou direto Tá. Onde você vai? A gangue de Detroit achou que podia ganhar da gente. Aqui não. Fala, qual é o seu problema, cara? Tira a mão de mim, cara. Você ficou maluco? Não me diga o que fazer, Edwin. Quer saber? Você não passa de um assassino. E você também. Em dez segundos, você vai morrer, otário. Dez. Nove. Abaixa a arma, Chef. Não, deixa ele, cara. Eu não tenho por que viver mesmo. Oito. Sete. Deixa ele comigo, cara. Primeiro que você não devia ter deixado ele entrar aqui, cara. Ele não vai falar. Eu sei que ele não vai falar. Seis. Cinco. Quatro. Abaixa a arma. Cala essa boca, Sean. Três. Dois. Um. Você é corajoso, cara. Mas ainda assim é um idiota. Agora, um lindo casalzinho pode continuar a conversa. Enquanto isso, eu vou jogar aquele lixo fora. Legal, hein? Desculpa. Desculpa aí, cara. Foi mal, hein? Fala aí. Fala aí, cara. O que você queria? Fala aí, cara. Fala aí, cara. O que você tá fazendo aqui? Olha, fui eu. Fui eu que... O quê? Olha, eu tenho que te explicar o que aconteceu. Eu posso entrar... Ah, você entendeu o que eu disse? Onde é que você vai, cara? Pro meu quarto. Eu tenho que falar com você. Eu... Eu preciso te falar. Você não pode falar aqui? Será que dá pra me ouvir? Cara, você não sabe como eu me arrependo... Ah, isso não se liga. Eu tô perdendo meu programa de TV favorito. Mas como é que... Eu sinto muito. Eu sinto muito. Teve o pesadelo, né? Cara, o que você tá fazendo aqui? São onze e meia. Devia estar na escola. Eu tô jogando, não tá vendo? Ah, moleque, se liga. Sua educação é que é importante. Eu fico onde eu quiser. Tá legal? E eu tô perdendo, dá um tempo. O que que é isso? Você tem que ir pra escola, é isso. Relaxa, mano. Hoje tem reunião de professores. Não mente pra mim, não, tá? Quer apostar? Eu não quero apostar com você. Então tá. Se você ganhar, beleza. Você fica com o meu rádio. Mas se eu ganhar... O quê? Tá louco? Ah, você... Você é engraçado. Você é uma figura, sabia? Mas olha só, tudo bem. Eu vou aceitar a sua aposta, porque eu sei que está mentindo. Qual é o número da escola? 555-2112. Liga aí, vai. Oi, bom dia. Eu só queria saber se os alunos não vão ter aula hoje, é? O dia todo? Não, tudo bem, obrigado. Quem é o figura agora? Vai tirando. Você é sortudo. Cara, você não sabe o que rolou. Parece brincadeira. Eu fui lá na casa dela e a minha camiseta rasgou. A minha mãe tinha acabado de comprar aquela camiseta e ela rasgou. Aí... Ah, peraí, 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 peraí. Por que a sua irmã tá tirando as folhas do jardim? Ela queria parar de pensar naquele namorado maluco dela. Ah, tá mó frio, cara. Qual é? Como é que você deixa ela fazer um troço desse? Tá muito frio. Ah, velho, foi ela quem quis. Eu vou fazer o quê? Ah, cara. Oi. Você quer uma ajuda? Não, muito obrigada. Dá isso aqui. Dá esse troço aqui. Você não sabe como fazer. Olha, eu vou levar mais ou menos uma hora pra fazer isso. Você me faz um favor? Me traz um suco em meia hora. Por favor. Eu não gosto do seu amigo. E nem ele gosta de você. Eu vou tirar ele pra você. Eu realmente olho para a minha mãe. E depois eu também sei lá pra você. Você se deu de Zelda na railsão. Eu vou tomar isso pra você. Eu tenho que tirar ele da tua cara. Seguindo de novo, eu quer tirar ele de dor? Muito obrigado. Tava uma delícia. 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 Não tenho segredo com ela. O que foi? Fala aí. Como eu já disse e você achou que era brincadeira, cara, eu vou me entregar para a polícia. Não acredito. Pode acreditar. Beleza. Por enquanto vou entrar nessa brincadeira. Vamos dizer que você tá falando sério. Você tá ligado que pode me prejudicar também, né? É por isso mesmo que eu tô te contando, cara. Tem que sair da cidade. Sei lá, se vira. E aí, a gente vai fumar ou não vai? Cala a boca. Cala a boca você. E aí, Dre. Era melhor nem ter me contado. Eu não gostei, viu? E o Zach também não vai gostar. Olha só. Eu tenho que fazer o que é certo. Entendeu? E nós também. Naquela hora, eu perdi pra sempre o meu melhor amigo. Eu já não conhecia mais ele. E pra falar a verdade, acho que nem ele mesmo. Qual é, Melo? Vai deixar o cara se mandar desse jeito? Cala a boca! Cala a boca! Aperta aí! Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Eu já te falei antes, meu nome é Zakaria. Repita, Zakaria. O meu amigo Dre... vai causar problemas pra gente. Que problema, irmão? Lembra do idiota que a gente matou ano passado? Eu me lembro do idiota que ele matou ano passado. Ele se sente culpado e quer se entregar pra polícia. É disso mesmo que eu tô falando. É melhor você cuidar dele antes que eu cuide. Falei? Não, não. Deixa ele pra mim. Deixa. Vamos já, sem sair. Vai lá. Eu te disse pra me deixar acabar com esse cara há muito tempo. Cala essa boquinha. Esse cara já era. Abaixa! Não se meta com o Detroit! O que foi, Zak? Cara, eu ia sair. É sério. Mas o meu zíper emperrou. É sério. Seu zíper emperrou, né? Você não considera a gente. E a gente não considera você. É sério. É sério. É sério. Adeus, Kenny. Ei! Para, para, para com isso. O que você tá fazendo? Eu tô me livrando do Kenny. Ah, o problema não é esse. O Kenny já tá fora da sua vida, mas não precisa colocar fogo na nossa casa. Olha só, tá usando lentes de contato. É que os meus óculos quebraram. Ah, mas você tá linda. Olha só, Gabi. Oh, mãe. Tá estudando? Ih, ele tem feito cada coisa doida desde que conheceu o Dre. Quem é esse tal de Dre que colocou o meu homem na linha? Ai, ninguém me põe na linha. Tá gritando com quem? Tá gritando com você, mãe. Cala sua boca! Cala a boca você! Ai, para com isso, vocês dois. Eu tô com dor de cabeça. Mãe, não me deixa aqui com ela. Eu tenho que ir. Você trabalha demais, mãe. Oh, tem saudades da mamãe. Ai, não enche meu saco! Eu já falei o quê? O quê? Ai, pelo amor de Deus. Silêncio. Logo, logo isso vai acabar. Eu vou indo, tá? Já tô atrasada. Tchau, crianças. Tchau, mamãe. Eu te amo. Sem brigar! Ela vem aqui! Não, para, para! Quem é? Sou eu, Dre. Oi. O HB já tá dormindo? Tá. Já são 11 horas. Cara, desculpa. Eu nem sabia, nem sabia que horas eram. Foi mal, desculpa. Eu andei tendo uns problemas aí com os meus amigos e... Seus óculos. Nossa, você fica bem assim, sem óculos. Eu gostei. Estão quebrados. Ficam prontos amanhã. Falando em amanhã... O que é que você vai fazer? É... Eu... Eu vou ter que sair e... Eu vou... Parece que você vai estar muito ocupada, Stephanie. Tudo bem. Pode ir. O lance é o seguinte, ó. Eu tenho que ir pra universidade e eu queria que você fosse até lá comigo. Eu não aceito um não como resposta. É... Por que você vai lá? Bom... É... Era pra eu ter entrado nesse ano, mas... Aí pintaram uns problemas e eu tenho que resolver isso antes. Ah, é? Que problemas? Você faz um montão de perguntas, né? Olha só, eu pego você amanhã à tarde e a gente volta à noite. Tudo bem? É... Não curte hip hop? Ah, não. Eu já sabia disso, mas... Eu separei uma aqui para você, que você vai curtir. Essa parte agora, ouve só. Um sorrisinho, isso é que é sorrir. Ai, que beleza. Mas espera aí, espera aí. Quer saber de uma coisa? Eu não vou sair daqui enquanto eu não descobrir um negócio. Por que você é tão quieta? Se formou no último semestre, não é? Vai fazer faculdade? Eu não sei. Eu ainda nem pensei nisso. Tá, então vamos pensar nisso. Você pode fazer faculdade, tá? E escolher a matéria que quiser. O que você estudaria? Eu não sei. O que gostaria de fazer? Na verdade, nada. Tá. Qual a sua matéria preferida? Eu não sei. Você não sabe? Não. Tá legal. E aí, cara? E aí? Tá pronta? Já terminei. Inglês. O que que tem? Minha matéria preferida. Ah, é, é. Tá, tá, claro. Inglês é um ótimo curso. Verdade? Ah, é. Sabe, Stephanie, se formando em inglês, você pode fazer muitas coisas. Muitas coisas mesmo. Pode ser escritura, jornalista. Você pode até estudar direito. Você já pensou nisso? Bom, é que o dinheiro anda curto. E minha mãe não vai ter grana pra pagar isso agora. Então, bora. Posso te fazer uma pergunta? O que acha do modo como sua mãe ganha a vida? Como assim? Eu quero saber se te incomoda ou... Por que ser gassonete e caixa ia me incomodar? Peraí, é isso que a sua mãe faz? É, você achava que fosse o quê? Não, eu não sabia, mas eu pensei que... Ah, não importa o que eu pensei, não tem importância. Na verdade, ela tá procurando um emprego melhor. Mas, desde que o meu pai morreu, ela teve que começar de baixo e a gente quase perdeu tudo. É? É. O que ela fazia antes? Nada. O meu pai era daqueles que acreditam que o homem sustenta a família e que o papel da mulher é cuidar da casa e cuidar dos filhos. E no que acredita? Eu já nem sei mais no que eu acredito. Stephanie. Sabe, eu acho que você é uma pessoa muito inteligente. Não, é sério. Eu pensei isso na primeira vez que eu te vi. E acho que o seu pai gostaria que você fizesse alguma coisa da vida. Deixe ele orgulhoso. Deixe ele orgulhoso da filha que ele criou. Tá bom? Vamos. Tá com fome? Eu tô morrendo de fome. Ah, eu também. Faminda, é. Faminda. Peraí, peraí, peraí. Pronto. Ai, obrigada. Minha mãe sempre tem um guarda-chuva, mas eu não sabia o que ia fazer esse tempo. Tudo bem, não faz mal. Nossa. Puxa. Muito obrigada por ter ido comigo, Stephanie. De nada. Foi legal? Foi. Ah, que bom, que bom, porque eu não queria que fosse chato. Stephanie, por que é tão tímida? Isso, isso que você devia fazer mais vezes, sabia? Ah, agora é tarde, porque eu já vi. Ah, bom, tá tarde, né? É melhor eu ir nessa. Vem cá, me dá um abraço. Obrigada de novo. Tá, valeu. Oi, gata. Eu tô te procurando há um tempão. Ô cara, eu não disse pra você não aparecer mais aqui? Olha, cara, esse papo não é com você, tá? É, mas eu posso fazer seca. Ô, Kenny, você não devia estar aqui. Mas eu te amo. E quero você de volta. Tá legal. Eu vou deixar vocês conversando. Obrigada. Deixa eu te mostrar o que eu trouxe. Stephanie. Eita do carro agora, palhaço. Espera aí, cara. Calma aí, cara. Calma aí, ô, otário. Entra no lugar. Tô mandando entrar. É, vai devagar aí, cara. Vai devagar, hein. Vai na manhã. Então é verdade. Eu não sei que papo é esse, cara. Eu não sei do que você tá falando. Eu nem sei por que vocês me trouxeram aqui. Levanta aí, negrinho. Me diz uma coisa, negrinho. Você tá querendo me sacanear, hein? O quê? Quer dizer que você vai pra polícia, hein? Não, olha... Eu só tava brincando, cara. Tá legal? Para com isso. Me diz uma coisa, negrinho. Você tá pensando o que eu sou? Você tá pensando o que eu sou idiota? Olha aqui. Olha pra mim. Se você estiver mentindo, eu venho te catar. Eu juro que te mato. Bang. Mais uma chance. Eu sempre gostei de um bom vinho. Você fez uma ótima escolha. Eu também. Querido, é você? Vem aqui, quero que conheça alguém. André, Eddie Anderson. Meu filho, André. Tudo bem, André? Oi, tudo bem, Sr. Anderson. Acabamos de jantar. Está com fome? Não. Eu te preparo um prato. Não, valeu. Tá certo. A propósito, Eddie trabalha no departamento pessoal da Honda. Ele contrata as pessoas. Então, você está procurando um emprego de meio período. Mãe. Quer mais vinho, Eddie? Tudo bem. Eu já volto. O quê? Acho que a sua mãe quer que você arrume um emprego. É. A Honda tá contratando? Na verdade, está, sim. Se tiver interesse, pode me ligar. Contratam homens e mulheres? Contrato. Eu preciso falar com você, cara. Ô, mãe, traz um prato. Olha, eu vou direto ao assunto, tá? A mãe de uma amiga minha está procurando um emprego e ela... O quê? Vai jogar? Eu falei com o treinador e está tudo bem. Em que posição? Você nem vai adivinhar. Você, Ala. Ah, cabeça, meu garoto. Vem cá. Eu tô orgulhoso de você, cara. Solta, solta. Ih, para, para, para com essa melação aí, cara. Ah, se liga. É que eu tô orgulhoso de você. É sério. E olha, você tem que lembrar de duas coisas. Sua educação vem primeiro e tem a força de vontade. Entendeu? Você tá achando que eu sou um drogado? É uma comparação muito ruim, cara. Muito ruim mesmo. Ah, e é o seguinte. Eu já tô indo que eu tenho que chegar lá rapidinho. Falou, cara? Stephanie! Aí, ela tá esperando você o dia inteiro. Sério? É, vai lá, cara. Valeu, boa dica. Falou, meu garoto. Vai lá. Aí. Tô orgulhoso de você. É. Oi. Oi, já vou descer. Ah, tá bom. A sua mãe tá aí? Não, tá trabalhando. Ah, tá. Bom, eu só queria deixar isso aqui. A gente tem um amigo que trabalha lá na Honda e eles estão contratando. Fala pra sua mãe ligar pra ele. É de Anderson? Quem é? É um amigo da família. Hum, tá bom. Ah, eu queria te mostrar umas coisas. Eu... Posso passar lá mais tarde? Posso passar lá mais tarde? Na minha casa? Tá, pode. Tá bom. Sabe onde eu moro? O HB sabe, não sabe? É, é. Ele sabe. Eu vou nessa. Tá legal. Até mais tarde. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho certeza que você é muito gostosa. E aí, tá afim de experimentar? Tá afim de conhecer o Zakari? A máquina do amor? Antes eu preciso que faça algo por mim. Eu faço qualquer coisa. Você tem que seguir um negro idiota. Quem? Dre. Você o conhece? Dre, por quê? Porque eu tô mandando. Agora levanta e sai daqui, vadia. Peraí. Me dá aqui o meu baseado. Ah. Como faz perguntas. Essa vadia faz muita pergunta. Olha, nessa aqui eu posso ter ajuda financeira. E essa aqui tem um ótimo programa de redação. Mas só que essa aqui, ela é perto de casa. E aí eu vou poder cuidar da minha mãe, sabe? Eu tô falando demais? Não. Ai. Me desculpa, desculpa. É que, sabe? Nada, nada me motivava tanto desde que eu terminei o colegial. Até agora. Sim, eu acredito em trabalho duro. Eu só preciso de uma chance pra mostrar o que eu posso fazer. Bom, eu também não vejo a hora de encontrar o senhor amanhã às nove horas. Obrigada. Oi, mãe. É, eu acho que posso me acostumar a trabalhar com carros. Consegui um emprego! Eu tenho uma entrevista amanhã às nove horas. Parabéns, mãe. Obrigada. Escuta, quando é que eu vou conhecer o Dre? Bom, eu trago ele pra juntar na sexta-feira. Nem a nossa. A última vez que você cozinhou foi pro seu pai. Ele deve ser especial. Ele é assim, mãe. Não me olha desse jeito. O que foi? Esse dedo aqui tá pronto. Minhas opções são Universidade do Estado de Ohio, de Cleveland ou UCLA. Qual delas tem o melhor programa de literatura? É a do Estado de Ohio, é. Muito bom. Sabia que ele foi aceito lá e nem tá frequentando? Não é de Ohio mesmo? Por que não? Bom, é que, sabe, eu tenho algumas coisas pra resolver. Deve ser importante. Ah, eu tava me esquecendo. Eu tenho um amigo que tá vendendo uns jogos. Quanto? Desencana disso, tá? Vamos fazer um acordo. Pra cada cinco pontos que você marcar, eu te dou um jogo. Então não vai ter nenhum. Fica quieta. Tá combinado. Tá, depois da partida a gente pega. Tem certeza que a gente não se conhece? Hum? Onde a sua mãe trabalha? Ah, na verdade a minha mãe trabalha numa companhia de seguros. Ela é uma assistente executiva. Aí, Dre, tá afim de jogar? Não. Ele não veio aqui pra fazer isso, tá? Depois. Eu, eu jogo depois. Que igreja você frequenta? Protestante. Protestante. Por que será que me parece tão familiar? Mãe, isso não tem a menor importância. Tá, desculpa. Tem razão. Tem razão. Acho que eu vou ajudar você com os pratos. Senhora Barnes. Sabe, a gente já se viu antes. Onde? A gente se viu num motel. Faz um tempo. Não, calma. Não se preocupe. Eu não disse nada a ninguém. E não direi. O que é que tá acontecendo? Ah, nada. Sua mãe só queria saber se eu... sou uma boa pessoa. E é? Vamos ver. O que você achou? Eu ainda não sei. Mas por quê? Mamãe. Conhecer o Dre foi... Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ele me faz me sentir... Me sentir importante. Sabe? Quando eu estava com o Kenny, eu me odiava. E com o Dre, totalmente oposto. Olha, o que ele fez com o HB? Ele tá estudando. Ele entrou pro time de basquete. E tudo por causa do Dre. Como ele soube que eu precisava de um emprego melhor? Eu contei pra ele. Sim, nem adianta falar. Você não ganha de mim, cara. Tem que treinar muito ainda. Só porque você quer. Amanhã às nove? Ah, fica frio, cara. Eu vou estar aqui às nove. E vê se não esquece da aposta, falou? Ah, não. Esqueça você, tá legal? Boa noite. Ah, boa noite. Stephanie, será que eu posso conversar com ele um minutinho? Tá bom. Olha, não que eu tenha que te dar explicações sobre o que aconteceu naquela noite. Olha, senhora Barnes, eu entendo. Às vezes cometemos erros dos quais nos arrependemos. Eu não cometi nenhum erro. Olha, quer saber? Eu nem sei quem era aquela mulher daquela noite. Quer dizer, ela era ruiva e a senhora é morena. E aí, ele é? Ele é o quê? Boa gente. É. Dirija com cuidado. Pode deixar. Obrigado. Tchau. Tchau. Até mais. Espera. A minha mãe vai trabalhar mais tarde? Eu ligo pra você. Tá. Tá. Eu dirigi quase a noite toda pensando no meu futuro. Eu devia assumir o que fiz e pagar por isso, ou fingir que nada aconteceu e ir pra universidade. Eu dirigi quase o que fiz e pagar por isso, 考ar esse seu momento. Agora e vou fazer com você. Tchau. 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 É, oi. É, claro. Ficaria brava se a gente fosse para a mesma universidade? Não se me levar para a aula. Eu até carrego seus livros. E aí, o que tem para mim? Ele está saindo com uma tal de Stephanie. Quem é essa vadia? Você está ligado. É a filha do cara que ele matou. E por que ele está... saindo com essa vadia? Estou achando que ele vai dar o serviço para ela e depois para a polícia. Eu devia ter matado esse safado quando tive a chance. Lembra do Kenny Clark? Sim, eu me lembro. E se ele soubesse que a Stephanie, queridinha dele, transou com o Dre? Ele ficaria furioso se soubesse. E faria qualquer coisa para se vingar. É isso aí. Isso é perfeito. Muito bom. Muito bem. Muito bem. Oi, tudo bem? Mas você não ia me esperar do outro lado? Resolvi chegar mais cedo. Por que demorou? Desculpa, foi mal. Esse é o HB. Oi, HB. Prazer em conhecê-lo. E desde quando meu filho sabe jogar basquete? Eu tenho talento, né? Segura aí. É, tem sim, tem muito talento. Onde arranjou isso aí? O Dre me deu. Vamos embora. Não, não, espera aí, espera aí, mãe. Eu posso ir com o Dre antes para pegar os jogos dele? Você já falou com a mãe dele? Ah, está tudo bem. Ele pode vir comigo. Tem lugar no carro também. Tá bom, pode ir. Foi um prazer conhecer você. É um prazer em conhecer. Tchau. Vamos. A gente se volta. Atende esse maldito telefone, Hotz. E aí, Isaac? A Shadrae está no estacionamento do shopping. Não parava a vender. Está parada na volta. Valeu, gato. Você está querendo o que eu fiz? Não, liga para mim mais tarde. Tá legal, gato. Só acho de lá. Limpa esse nariz aí, irmão. Está dando a maior bandeira. E aí, está pronto para o serviço? Você não pode esquecer. Ele roubou a sua garota. Transou com ela. E ainda por cima, bateu em você, cara. Vai deixar isso assim, irmão? Eu matava o desgraçado. Eu estou pronto, cara. É essa aí, desgraçado. É assim que se faz? Valeu, cara. Espera aí. Mas não é o cara. Vamos embora. Vamos embora. Música Não! Mãe... Mãe... Não, mamãe... Fala comigo, Mãe, por favor. Mãe, não me deixa. Mãe, não me abandona. Mãe, por favor. Mãe, por favor. Não, droga, minha mãe, não! Não, mãe. Mãe, por favor. Eu não acredito. Eu sou um assassino. Sensação maravilhosa, não é? Fala aí. E aí, o que aconteceu? Você seguiu o carro errado. Errei o carro, coisa nenhuma. Eu segui o cara. Mentira! Tinha uma mulher no carro. Era a mãezinha dele. A mãe? Onde é que você vai? E tinha outro molequinho no banco de trás. Espera um pouco aí, vadia. E aí, rapá? Onde é que você pensa que vai? Aí. Não dá pra ficar com isso na cabeça. É só relaxar, velho. Não dá. E aí, rapá? Em dez segundos, você vai morrer. Surpresa. E aí, negrinho, como é que tá? É isso aí, tira o casaco e começa a contagem. Começa a contagem. Você matou a minha mãe. Dez. Desgraçado. Não vai contar? Ela não merecia morrer, Zeck. Eu tô ouvindo. Cala essa boca, cara. Você é muito emotivo pra ser bandido, cara. Não serve pra ser matador. Me solta. E aí, negrinho? É isso aí, cara. Se você tem mesmo sangue no solo, ele vai atirar em mim. Atira. Atira. Eu não tenho medo de morrer. Vai. Atira. 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 É isso aí, negrinho doce. Como eu previ. Você é um medroso, cara. Eu matei a sua mamãe. E vou matar você também, seu negrinho doce, covarde. Não. Antes é a gente que vai te matar. Babaca. E aí, se você tem medo de morrer, 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 A CIDADE NO BRASIL Stephanie! Sinto muito. Você está bem? Estou. Pegaram o culpado? Olha, eu tenho que contar uma coisa. O que foi, meu amor? A polícia já está para chegar. Para quê? Para me prender. O quê? Escuta. Um ano atrás, eu me envolvi com uns caras e eu acabei matando uma pessoa. Não, por favor, para. Para com isso. Eu não quero saber mais nada sobre isso. Não, não. Vocês têm que escutar porque tem mais. Escuta aqui. A gente não quer ouvir mais nada. Você tem que ouvir. Você tem que ouvir antes que fique sabendo por outra pessoa. Isso não é da nossa conta. É, sim. Por que, Stephanie? Eu matei o seu pai. O quê? Eu sinto muito. Isso não é verdade. Stephanie, foi um acidente. Foi sem querer. Eu juro. Eu disse que não é verdade. Foi um acidente. Foi um acidente. Não é verdade. Foi um jogo. Um batismo para entrar na gangue. Eu não queria. Foi um acidente. Sai da minha casa. Eles me disseram que a água estava descarregada. Eu juro. Adame, agora é o que eu quero. Eu não queria ter feito aquilo. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disser pode ser usado contra você no tribunal. Leva ele daqui. Tem o direito ao advogado. Se não tiver com marcar, o Estado lhe providencia. Entendeu os direitos que eu acabei de citar? Como pode fazer isso comigo? Depois de tudo o que tivemos, como pode fazer isso? Eu te odeio. Eu te odeio. Eu vou me pingar. Você foi um canalha comigo? Eu confiei em você. Confiei em você. Vai para o inferno. Pode deixar. Você matou o meu pai. Vai para o inferno. Desgraçado. Eu te odeio. Eu te odeio. Eu te odeio. Ai, meu Deus. Como pode fazer isso? Trey foi sentenciado a 18 anos de prisão. Recebeu condicional depois de cumprir 12 anos. Tem que ter força para vencer lá fora. Vocês têm que se unir. Ouvi dizer que estão indo muito bem na escola. E se isso for verdade, vocês vão se dar muito bem. Educação é o meu lema. Então agora vamos lá. Vamos treinar para a gente vencer esses jogos. Tá legal? Vamos lá. Sim! Eles também frequentam a igreja. Eles têm força de vontade e também têm muita disposição. Esse pessoal é muito bom. Olha, gente. Quero ver vocês treinando forte, viu? Porque só assim vão vencer. A senhora Barnes foi trabalhar na Honda. Ela atualmente é supervisora de produção. Stephanie é jornalista do New York Times. Dre trabalha numa boate em Washington e estuda sociologia à noite na Universidade de Georgetown. Depois de ver que a família Barnes estava bem, ele nunca mais voltou a vê-los. We some real niggas, don't get your life jacked. Get yaertime crack, but niggas with score caps. We brunch shit, we the harder than math. And guns like mocks, what is what it's at? We some resources, don't get your life check. Get to jump crack, my niggas with score caps. We brunch shit, we the harder than math. And guns like trucks, what is what it's at? O que é isso? 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 O que é isso?